Olá, meu nome é Graciela Rodrigues. Mais ou menos desde 30 anos atrás, a gente vem acompanhando as negociações comerciais e os acordos de livre comércio. Em primeiro lugar, foi uma rede, foram organizações que foram trabalhando, enfrentando a proposta da ALCA, a área de livre comércio das Américas, um acordo entre Estados Unidos e a maior parte dos países das Américas, da América Latina, com exceção de Cuba, e essa foi a nossa grande unidade, diria, continental. E também nessa época, em 1999, criamos a IGTN, a Rede Internacional de Gênero e Comércio, que nos permitiu, junto com o Comitê da Aliança Social Continental, que acompanhava a ALCA, focar nos aspectos de gênero, nos impactos sobre as mulheres, nos acordos de livre comércio. Nesse sentido, nós acompanhamos também os acordos entre a União Europeia e o Mercosul, e por isso estamos aqui, desde depois da pandemia, e desde 2022 e 2023, acompanhando essas negociações que foram retomadas recentemente, e que nos fazem organizar e fazer este seminário, que justamente busca focar nesses impactos dos acordos da União Europeia e Mercosul. Eu estou aqui com Luciana Giotto. Olá, Luciana, como você está? Eu sou Luciana. E como tal, você foi uma das promotoras de investigar o impacto específico do acordo com o Mercosul em vocês. Por que você achou um tema importante para estudar? E o ano que vem se cumprem já 30 anos do NAFTA, o acordo entre Estados Unidos, Canadá e México. Então, já temos quase três décadas de tratado de livre comércio. Então, nos parece que era um momento muito importante para poder avançar em ter certos estudos, trabalhos e difusão desses estudos que estamos fazendo estes dias aqui, em esta conferência do Rio de Janeiro. Muito interessante. E quais são os principais achados desse estudo e também no marco dessa conferência? Que são os novos aprendizos também para você? Eu acho que é o que fica claríssimo, a partir das contundentes intervenções das companheiras, que os tratados de livre comércio afetam especialmente as mulheres. Ou seja, há uma afetação directa sobre as mulheres, em termos de, não somente como cuidadoras, com um rol muito forte dentro dos hogares, tanto aos filhos, como aos filhos, como aos filhos, mas também há uma afetação directa em tanto acesso à saúde, aos serviços públicos. As mulheres são as que trabalham para poder provar a família, por exemplo, medicamentos básicos. E, frente à liberalização comercial que plantea a livre circulação das patentes, ou seja, o mundo ideal das empresas, as mulheres são as que saem mais perjudicadas, porque, em definitiva, são as que les custa mais conseguir o acesso a esses medicamentos, por exemplo, para a saúde, ou, por exemplo, também os serviços básicos, como o acesso ao água potável, ou o acesso à electricidade, ao gas. Então, isso não é somente uma questão de homens, mas que o que fica claro com essas investigações é que há um impacto especial, sobre as mulheres que tem que ser marcado, tem que ser explicado, e temos que poder dar conta disso, sector a sector e país por país. Então, em definitiva, para cerrar essas desigualdades entre homens e mulheres e melhorar a situação, as condições de viver para as mulheres, tem que dizer não ao Acordo de Mercosul. Totalmente. Com o Acordo de Mercosul União Europeia, isso implica mais precarização e mais pobreza para as mulheres, e mais falta de trabalho, o que implica uma vida muito mais triste e precária. E aqui eu estou com Vanessa Dourado. Olá, Vanessa, como você está? Olá, Bechi. Bem, você? Tudo bem. Dizem-me, vocês, na Assembleia Argentina, melhor se interessar, trabalham muito no Acordo ou no Mercosul. Como, como, como o trabalham? Que é o que estão fazendo atualmente? Nós, na Argentina, o que estamos fazendo é buscar generar evidencias, sobre todo científicas acadêmicas, sobre os impactos do Acordo de Mercosul União Europeia nos territórios. Isso é algo muito útil para nós, porque depois o que podemos fazer é como talleres, também algumas atividades de formação, com os movimentos sociais, com os movimentos campesinos, com os movimentos de mulheres, para que se possa compreender, um pouco, baixar a terra, o que seriam os impactos, o que é um tratamento de comercio, quais são os impactos, e também poder evidenciar as causas estruturales, sobre todo o que estamos trabalhando aqui, em Rio, neste momento, que é a terminização da pobreza. E, naquele sentido, o estudo que se fez sobre o Acordo de Mercosul União Europeia e o impacto nas mulheres, como pensam usarlo? O que vão fazer com isso? O que pensamos fazer com os estudos, que sim foram bastante úteis, poder organizar talleres em grupos feministas, e também em grupos de mulheres, onde podemos gerar consciência de o que significaria o Acordo Mercosul União Europeia e o impacto sobre as mulheres e no território. E com isso, poder parar esse acordo? É o que estamos esperando, poder parar esse acordo desde abaixo e com todas as forças sociais que possamos. Legenda Adriana Zanotto